Levanta a cabeça dele, abra os olhos, abra os olhos, olha aqui, olha aqui Como é que você entrou nele? Como é que você entrou nele? Ele é meu desde pequeno Qual é a idade dele? 22 Quem te deu esse rapaz? Pra você dizer que ele é teu, quem te deu? A mãe dele me deu Foi feito um pacto? Ele foi entregue pra mim A mãe dele fez um pacto contigo? Desde sempre Aonde foi feito o pacto? Teiro Como é que foi feita a cerimônia? O que foi usado? Foi usado o sangue De quem? De ela O sangue dela foi tirado de onde? Cabeça, costas, pulso ou pés? Costa Prometeu o que pra ela? Se ela te desse o menino? Prometi que ia dar riqueza pra ela, mas eu levei ela Em quanto tempo você a levou? Tem quatro, cinco anos Ela morreu de que? A mãe dele morreu de que? Ai, de isso Em que situação? Nos últimos dias da mãe dele, como é que ela tava? Horrível Qual foi a imagem dela na hora da morte? Ele levou A imagem dela foi seca Ela tava feia Ela é minha É minha Você só vai embora quando eu mandar Mas para aí do lado e me devolve a consciência do rapaz Me dá ele aqui Calma, jovem Respira fundo Fica tranquilo Me dá uma água aí, por favor Dá um copo com água aí Qual o seu nome, rapaz? Jean Quantos anos você tem? 22 anos Seja honesto comigo, rapaz Como é que dá a tua vida? Tá uma merda Minha vida tá horrível Sua família vem à igreja? Não Sou distanciado de toda a minha família Você tem mãe? Não Morreu Quando? Tenho uns cinco anos, mais ou menos De que? AIDS Ela morreu de que? AIDS De AIDS De AIDS Com que idade sua mãe morreu? 37 anos Você sabe que sua mãe fez um pacto? Não? No ventre materno? Tadinha Não há culpa, tá? Por favor Acreditando trazer proteção pra você E riqueza pra ela Um demônio pediu a ela Que oferecesse você pra ele E ela fez isso Ela não fez por maldade Não é a tua mãe o vilão E você é a vítima Vocês dois foram vítimas Numa história em que o único vilão É o diabo A partir de hoje isso acaba Duas coisas lhe são fundamentais Primeiro Não faltar essa reunião Não quebrar a corrente Que pra você, meu jovem Tem que ser uma questão de honra Se libertar Meu Deus, em nome de Jesus E pra nunca mais voltar Todas as castas do inferno dentro dele Em nome de Jesus Acabou Acabou Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado Ah, 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 ah.